O Albeir Santos recebeu o Colégio Regional de Presidentes e o programa Albeir está aqui, vem aqui conversar com todos eles. Vamos conferir. Chegou a vez da subseção de Santos receber o Colégio de Presidentes aqui da região. E hoje eu vou conversar aqui com o doutor Fernando Aguiar, que é presidente da subseção de Betiola, uma das mais novas do Estado. Se não for a mais nova do Estado, né? E doutor Fernando, primeiramente um prazer ter ela aqui. Como que está sendo essa... na verdade está engatinhando esse bebê, né? Que a subseção é enfrentando as dificuldades de todas nós. Isso, nós acabamos de mudar a sede agora no começo do ano. Agora estamos tentando implantar o transporte unificado entre Santos e Guarujá. Tudo com parceria de Santos, sempre buscando a melhoria para os advogados também de Bertioga, né? É uma subseção nova, mas os advogados lá são antigos, né? Então, esse desenvolvimento vai ser bom tanto para Santos, para o Guarujá e para Bertioga também, né? E é importante porque a vara de Bertioga, as vara, são duas varas, não é? Duas varas. As duas varas de Bertioga são recentes também, menos de 20 anos, mas herdaram todos os processos dos fóruns de Santos. E é difícil você enfrentar processos com uma vara que já começa tão atolada, né? Ela já começa já com todos os processos cheios, né? Então, quanto mais vai distribuindo, vai sobrecarregando. Hoje nós temos uma demora muito grande nas ações lá. Aí foi criada a vara de anexo fiscal e agora temos o Juizado, que antes tinha que vir para Santos. Mas estamos desenvolvendo. Vamos lutar agora por mais uma terceira vara, tentar melhorar toda a situação ali. É um trabalho árduo, né? Porque você migra e você tem que, na verdade, assistir advogados que também migram para lá, porque é uma substituição nova, com uma vara nova, com processos antigos. Mas, de qualquer forma, o presidente Caio está dando uma autonomia maior para as substituições. Como você enxerga essa autonomia? Eu ainda não, assim, nós estamos assimilando ainda, porque é uma autonomia que ela tem que vir acompanhada, assim, do financeiro. É uma questão, assim, a gente está estudando ainda como vai ser essa autonomia, né? Por enquanto, ainda estamos atrelados à seccional. Espero que venha com tudo essa autonomia, para a gente poder decidir tranquilo, né? Não ficar pedindo para comprar lá para São Paulo. A gente toma a rédea da situação, né? Os trabalhos nas processões são árduos. Não parece que é fácil, mas não é, não. É uma mini empresa que você tem que administrar. A gente agradece a sua presença aqui. Uma boa sorte nessa empreitada. Agradeço a vocês também. Muito obrigado. Vou conversar agora com o presidente da sucessão de Itaenho, Dr. Bauer, que veio aqui a prestigiar o Congresso de Presidentes. Eu reforço, nós conversamos já em São Vicente, reforço da importância desse colégio, né, doutor? Sim. Bom dia. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. E sim, realmente porque o colégio vem demonstrando uma força na nossa região, né? Uma proposta de união, de fortalecimento. Isso é importante para a advocacia, tanto regional como também do estado de São Paulo. Então, são situações que a gente vai ter tratando no dia a dia, situações pontuais da advocacia e reivindicações também para benefício de cada um dos advogados, advogados da nossa região. É, até comentando, até reforçando com o doutor, é uma subseção, subseções que não estão longe da capital, sempre tiveram muitas dificuldades, né? Antigamente, então, havia uma distância muito grande, até o avanço da tecnologia e tudo mais. E sofreu muito. Hoje em dia encortou isso aí, mas os problemas ainda estão grandes, né? Sim, nós temos um saldo de processos físicos que realmente ainda são morosos e ainda que tenha hoje o sistema eletrônico, o processo digital, que avançou e os processos digitais hoje andam muito mais rápidos, as decisões são mais sérias e os advogados também têm a possibilidade de ir nos seus escritórios, sem ter que diligenciar junto ao fórum, em poder de forma mais dinâmica atuar. Porém, os processos físicos ainda ficam presos, represados, então nós procuramos aí no dia a dia, junto ao judiciário também, buscar uma forma de fazer com que essas decisões sejam mais céleres para que tenha resolução do mérito de cada processo. E especificamente, está aí a cumulativa, né? São as valas são cumulativas, já está na hora dela dar uma desmembrada, né? Sim, sem dúvida. A questão de vários cumulativos, o que acontece? Nós não temos juízes tão especializados, então algumas matérias que não são do cotidiano, que releva um conhecimento maior, uma especialidade maior, acabam tendo decisões mais demoradas, a marcha processual também acaba sendo mais demorada, então isso influencia muito no desfecho do processo. É, essa e outras problemáticas são discutidas aqui nos colégios quando se encontram os presidentes e eu quero agradecer a presidência do Dr. Bauer aqui. Muito obrigado pela presença e boa sorte. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade e agradeço a oportunidade também de estar juntos com vocês e fazer parte do Colégio de Presidentes da nossa região, que realmente fortalece muito a nossa advocacia. Muito obrigado. Conversa agora com o Dr. André Isi, que é presidente da subseção de Cubatão. Primeiramente, é um prazer estar aqui e reforçando a importância do Colégio de Presidentes, né? Sem dúvida, isso aí fortalece a região, faz com que os presidentes estejam mais unidos e transmitam para a classe dos advogados todo o trabalho que a gente tem desempenhado nessas reuniões que a gente tem feito. Trabalho árduo e nós estamos conversando aqui algo que interessa diretamente ao advogado e à população, população de Cubatão no caso. Eu estava conversando com o Dr. André Isi sobre a dificuldade que tem com relação à remessa e à formatação do recebimento das guias que saem do posto lá do INSS para a Justiça Federal e para depois para o TRF. Dr., qual a problemática, o que está acontecendo, qual a dificuldade? Olha, o problema que tem surgido é a incompatibilidade de sistema. O processo do INSS, competência originária, por exemplo, tramitando em Cubatão, pelo ESSAGE, em grau de recurso, ele é encaminhado para o TRF, passando para o sistema do PJI. E daí o que acontece? Existe uma incompatibilidade de tamanho de documento, de formatação, e isso tem retardado muito a celeridade e o objetivo do processo, que é chegar num desfecho e fazer com que o cidadão se sinta prestigiado com a Justiça Celere. Retificando até a minha colocação, na verdade é um problema da formatação, mas a minha questão é, como se resolver isso e futuramente, com essa alteração toda, para que também isso não seja abreviado, esse trâmite todo, para até chegar no TRF? Como que pode, qual é a ideia para poder abreviar esse problema? Olha, hoje nós estamos aqui reunidos justamente para que a gente encontre uma solução, para que a gente faça o encaminhamento de um ofício, de um expediente, tanto para o TJ quanto para o TRF, para que esses problemas de TI sejam solucionados. Porque nós, advogados, e o cidadão, que é a maior autoridade de todas, não pode ficar refém de um sistema. O sistema surgiu para facilitar a vida de todos, e é isso que a gente vai buscar. Aliás, é uma luta, porque nós ficamos refém da tecnologia, ok? Temos que nos adaptar. Agora, a sistemática toda, todo o judiciário, ele também tem que se adaptar a essa tecnologia, não passar problemas para o cidadão, porque o advogado é o representante do cidadão. Sem dúvida, e nós estamos aqui como operadores do direito para trazer resultados para a população. O cidadão, que é o maior interessado, ele tem que se beneficiar dessa tecnologia. A tecnologia é excelente, mas existem alguns ajustes aí que precisam ser feitos com uma celeridade maior. E hoje, aqui nessa reunião que a gente está participando, nós realmente vamos buscar entendimento para que esses ajustes sejam feitos e a maior autoridade de todas, que é a população, seja beneficiada dessa situação. Esse é o papel da ordem. A ordem tem que exercer essa função institucional. É isso, por isso, que os mandatários se candidatam e exercem esse trabalho, que não é fácil, pode parecer, mas não é fácil. É por isso que elas se unem em um colégio de presidente, é o resultado dessa união, desse esforço. Eu quero agradecer pela presença. Obrigado e boa sorte. Muito obrigado. A disposição sempre, óbvio de Cubatão de Portas Abertas. Vou começar agora com o doutor Luiz Gustavo, presidente da subseção de Iguap. Doutor, primeiramente, é um prazer estar aqui, reforçando a importância do colégio de presidente, né? Sim. Primeiro, obrigado pela participação. Obrigado pela recepção do doutor Rodrigo Julião. A importância do colégio de presidente é a união entre as subseções para fortalecimento regional da advocacia. Sim. E especificamente a região de Iguap, a subseção de Iguap, eu conversei com o senhor lá em São Vicente, né? E a gente estava falando da peculiaridade de uma subseção menor, e falamos também sobre a importância dessa autonomia. Especificamente, o que que Iguap você pode trazer aqui? Porque a gente está comentando sobre as necessidades que as subseções têm. Como especificamente a gente pode apontar uma necessidade urgente de ir? Iguap, na verdade, é a região do Vale do Ribeira, ela tem uma demanda muito grande da assistência judiciária gratuita, que é uma região muito pobre, então é muito forte a questão da assistência judiciária gratuita. Só temos em registro, de todas as cidades do Vale do Ribeira, somente em registro tem o atendimento pela defensoria. Então, essa demanda da assistência judiciária faz que a gente tenha uma atenção especial para a comissão da assistência judiciária estadual com o doutor Luiz Eugênio. Aí é importante a celeridade, porque o advogado, além de prestar um serviço à comunidade, ele precisa da sua, já que é uma região que acaba sendo mais pobre, ele necessita disso, né? Então é muito urgente isso. O que eu costumo falar é que estadualizar essa questão da assistência judiciária prejudica a região mais pobre. A região mais pobre tem que ter critérios de avaliação financeira diferenciados, porque custo de vida é mais baixo. Então, se você faz uma tabela estadual, você, na verdade, não está, na verdade, equalizando essa tabela em si, teria que regionalizar. Esse é um dos nossos pedidos. E outra situação é a questão do atendimento em si, porque o atendimento é prestado como para o particular. Todos os advogados, graças a Deus, na nossa obsessão, atendem da mesma forma como se atendessem um particular. Porém, a demora do pagamento é muito dificultoso, muita burocracia. Deveria haver um meio eletrônico desse pagamento de certidões. Tem que ter uma paridade entre a advocacia, lógico. Mas tem que observar as pequenas diferenças das regiões. Muito importante, a sua colocação foi perfeita, mostrando uma análise que diz quem está vendo o dia a dia da advocacia. Não é que não é só feita de grandes causas. Pelo contrário, ela é feita do dia a dia, da ajuda do profissional, a sociedade, em regiões menores que não tenham desenvolvimento econômico. Vivem disso. Os advogados vivem disso e prestam um serviço incrível. Incrível à sociedade. Para você trazer igualdade, você precisa de doação em ACAM, porque o recebimento é longo, a demora é muito grande. As certidões são pagas ao final do processo, então isso demanda tempo. Às vezes processos de anos para você receber um valor na tabela hoje, irrisório. Mas, como o presidente Caio sempre fala, quem está ao lado do cidadão é o advogado. Esse é a prestação de serviço do advogado. E, estando na Constituição, pelo artigo 133, que o advogado é indispensável à justiça, essa é a função do advogado, atender ao cidadão. Então, a gente não pode abrir mão desse convênio da assinatura judiciária. A gente tem que reivindicar melhorias para as tabelas, melhorias aos pagamentos, as formas de pagamento, mas sempre visando também o atendimento ao cidadão. Eu quero agradecer a presença do Dr. Luiz Gustavo, e também reforçando a importância do colégio de presidentes justamente para questões dessa desigualdade, onde a celeridade, cada região, ela clama por alguma coisa dentro da sua desigualdade. Então, muito obrigado pela presença e boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade ao Dr. Rodrigo por estar abrindo essa porta para a gente e a união de todos os colegas presidentes da região. Legenda por Sônia Ruberti